Ligação perdida. Bom dia, hoje é quarta-feira, 17 de abril de 2024. Vamos para a nossa meditação de hoje enquanto ele não vem. Nosso texto se encontra em Lamentações no capítulo 3, versos 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Como é difícil quando você está em uma ligação telefônica tratando de um assunto importantíssimo e sem aviso algum a ligação cai. É cancelada. Ou a bateria do seu celular acaba. Que desespero! Precisava resolver aquele assunto naquela hora. Mas existe também outro tipo de ligação. Aquela que se refere ao vínculo. Quando você está ligado a um filho por um laço fortíssimo de sangue e amor. Ou pelo seu cônjuge, uma ligação instituída pelo próprio Deus. Você pode até imaginar uma ligação afetuosa mais forte nessa terra. E ela não se comparará com a ligação que Deus tem conosco. Sei que é difícil compreender, mas isso não é necessário. O que precisamos é aceitar, é crer. Nosso texto de hoje tem uma plena certeza que muitos de vocês sabem até de cor. Não é verdade? Eu particularmente gosto muito e cito em minhas mensagens bíblicas nas igrejas por onde passo. Porque realmente ele é um calmante para a alma aflita e conturbada. O interessante nesse texto é que a palavra misericórdia é mencionada duas vezes. Nosso dicionário traz muitas definições, mas quero apresentar uma. Perdão concedido unicamente por bondade e graça. Essa definição é bem próxima do que vem em nossa mente ao lermos esse texto. Só que no original, em hebraico, ela se apresenta em diferentes termos. Vejamos. Na primeira frase, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, aqui está bem alinhada com o nosso dicionário. Graça, bondade, mansidão, compaixão e amor. Agora, na segunda repetição, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, é onde quero chamar sua atenção. Nessa segunda ocorrência, o termo original, diferentemente do anterior, comunica um sentimento profundo de empatia, ou seja, se colocar no lugar do outro. Está ligado à palavra útero, quando fala do vínculo intenso de uma mãe e também com o filho. O útero, sabemos que é o lugar onde o feto está protegido e ligado intimamente por um cordão umbilical com sua mãe. Não existe uma ligação mais forte que essa. Há compartilhamento de vida da mãe para com seu bebê. É justamente essa ligação representada pela ligação de Deus com você, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Essa ligação não tem fim e se renova todos os dias. Isso é muito especial para todos nós. Sabemos que temos um Deus ligado a nós o tempo todo. Jamais duvide disso. Independente da sua situação, ele está presente na dor, na alegria em todos os momentos. Vamos orar? Obrigado, querido Deus, por ter essa ligação de amor, de misericórdia conosco. Essa ligação que nos dá confiança, certeza de que não estamos sozinhos nesse mundo. Temos um dia pela frente e não sabemos o que vai acontecer. Temos desafios e não sabemos se vamos suportar vencê-los. Mas acreditamos que essa ligação do Senhor conosco irá nos dar forças para vencermos juntos com o Senhor todas as batalhas que se apresentarem diante de nós. Abençoe esse amigo, essa amiga que está comigo agora. Nos dê um dia feliz na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Sou Marcos Magalhães. Um grande abraço. Fica na paz e te vejo amanhã. Amém.